Seu presidente, o PSD orienta sim a esse requerimento de retirada de pauta, porque entende que essa reforma é extremamente perversa com o conjunto da classe trabalhadora, retira direitos fundamentais conquistados com muita luta, aumenta o tempo de contribuição, a idade, ou seja, o trabalhador vai trabalhar mais e vai ganhar menos. É extremamente danoso o que vai provocar para a sociedade brasileira, sobretudo aos trabalhadores e trabalhadoras, essa reforma que está sendo apresentada. Além disso, aprofunda o maior problema do Brasil, que é a desigualdade social. Então, por essa razão, o PSD entende que nós temos que retirar de pauta esse projeto e que o Brasil possa encontrar outras alternativas para equilibrar as contas públicas e não passar a conta para o trabalhador.